O ministro Fernando Bezerra autorizou hoje a liberação de mais mil cestas básicas para o município de Sapucaia, no Rio de Janeiro. Elas devem começar a ser despachadas a partir de amanhã. A informação é da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Outras 500 cestas básicas foram mandadas para o estado fluminense hoje. Outras 4 mil foram liberadas nos últimos dias.